Vou falar de uma época onde nenhum negro tinha o direito de se expressar Não vou falar de uma época onde nenhum negro tinha o direito de se expressar Com os preconceitos e muitos defeitos ele conseguiu estudar Cruz e Souza Cruz e Souza Cruz e Souza Ah, o poeta queria amar Poesias românticas e lá por trás as eróticas Eu sei que você é negão Um ouço tão lindo Que ainda era estar ouvindo Oh, com poesias românticas E lá por trás as eróticas Eu sei que você é negão Um ouço tão lindo Que ainda era estar ouvindo Essa canção Essa canção Um ouço tão lindo Que ainda era estar ouvindo Essa canção Essa canção Essa canção Essa canção Essa canção Obrigado.